Muito obrigada Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda tem as maiores reservas quanto à existência de áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais na configuração atual. Aliás, não estou a dar novidade nenhuma. Discordamos de um afastamento das competências dos municípios para entidades cujos órgãos não resultam da legitimidade direta do voto popular. Aliás, Sr. Secretário de Estado falou aqui e enalteceu as reformas feitas pelo Governo, nomeadamente no que diz respeito às entidades intermunicipais, só se esqueceu de dizer que a reforma do Governo não foi feita exatamente como o Governo queria, porque até nesta parte foi considerada inconstitucional, como bem se lembra. Como bem se lembra e o Governo teve que recuar em algumas matérias. Aliás, foi o Sr. Secretário de Estado que o disse aqui claramente, não é? São precisas novas competências para as CIM, é preciso integrar competências que hoje são dos municípios. As palavras são suas e foram ditas há poucos minutos atrás, pois é aqui exatamente que reside o problema. É retirar competências aos municípios que tenham uma legitimidade do voto popular para dar a outros organismos que não têm essa legitimidade. Isto para já não falar da posição das bancadas da maioria que resistem, resistem a falar sequer sobre a questão das regiões administrativas, como bem sabemos. E não se venha argumentar com o intermunicipalismo, porque isso é outra coisa, Sr. Secretário de Estado. Seria até muito interessante termos um debate sobre esse novo paradigma. Hoje, por acaso, não temos grelha que o sustente. Mas o intermunicipalismo não é isso, não é retirar competências. É bem pelo contrário, potenciar livremente os projetos e os programas que os municípios queiram fazer. Ora, as CIM não são isso. As CIM são determinadas administrativamente. São estas e não são outras. Pronto, nesse sentido, o Sr. Secretário-Geral tem que lhe dizer que, nesta medida, não podemos acompanhar iniciativas legislativas que aprofundam e ampliam a diminuição da legitimidade democrática resultante do voto direto. Esta iniciativa do Governo trata disso mesmo. Permite a expansão dos aparelhos administrativos destas entidades, dando-lhes um enquadramento legal, que é verdade que não existia, mas continua a faltar a questão fundamental, que é a legitimidade para estas entidades. E, sobretudo, não apoiamos, não concordamos que se retirem competências aos municípios, mas mais do que isso, que se condicionem as opções dos municípios. Porque aquilo que hoje se houve nos municípios é Ah, não podemos fazer isso porque já está na CIM. Ah, não podemos ir por ali porque já há um projeto comum. Não é admissível que se retirem as competências e a possibilidade de escolha aos municípios por entidades que não têm a legitimidade do voto popular.